Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Tech in Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. E nessa edição nós vamos falar de um programa lançado recentemente pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, para acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis ao agro. E quem vai contar que programa é esse e todos os detalhes dele é a Márcia Onoyama, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao canal Agro Mais. Olá, Felipe. É uma honra participar do programa Tech Startups e agradeço pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o Comea App. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, Márcia. Então, vamos por partes. Conta para a gente qual é o nome desse projeto, que eu não falei aí na introdução, e em que ocasião ele foi lançado? O Comea App é um programa de inovação aberta, o nome é o Comea App, coordenado pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que visa estimular empreendedores a transformar ideias e soluções sustentáveis para o agronegócio. O que o programa oferece? Compartilhamento de conhecimentos, infraestrutura e tecnologias, parceria no desenvolvimento de soluções tecnológicas, suporte técnico direcionado, acesso a investidores, a rede de parceiros da Embrapa e aos ecossistemas de inovação. Para a estruturação do programa, nós levamos em conta os principais gargalos que as startups apresentam para não conseguir vencer o Vale da Morte, como, por exemplo, produtos sem market fit, modelos de negócio inapropriado, buscas de investimentos no momento errado, dentre outros. O programa foi lançado no dia 22 de 11 de 2022, durante a semana de aniversário da nossa unidade Embrapa. E a escolha do nome Comea App, ela se baseou no senso de empreendedorismo e organização das abelhas para obterem produtos necessários para a construção de uma coméia. Muito bem, o nome é perfeito, realmente, para o objetivo do projeto. Agora, o Comea App chega, então, para atender pessoas físicas, startups. Qual é o público-alvo, exatamente, desse programa? É nessa linha, Filipe. O público-alvo do Comea App, ele compreende pessoas físicas, com mestrado e doutorado, concluído ou em andamento, e as startups que têm o interesse em empreender e gerar soluções inovadoras. Ou seja, tanto pessoas físicas quanto startups, elas podem submeter propostas, de desenvolvimento de soluções tecnológicas em chamadas do Comea App, obedecendo as regras estabelecidas em cada chamada. Agora, se as propostas forem aprovadas e recursos necessários para a execução dessas propostas sejam viabilizadas, as pessoas físicas, elas precisarão constituir empresas no momento da contratação dessas propostas. A Embrap, ela trabalha com diferentes públicos e sentiu essa necessidade de reforçar ações com jovens acadêmicos, com perfil empreendedor, e que geram tecnologias diferenciadas, materializadas nas teses e dissertações, e que não vislumbram oportunidades de gerar inovações. Além disso, alinhado a esse contexto, nos últimos quatro anos houve um crescimento de mais de 50% no número de agritex aqui no Brasil. É, muito bem. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui, nosso programa, eu estava lendo um pouquinho sobre o projeto e, pelo que eu entendi, o programa vai abranger quatro áreas temáticas, né? Você pode nos dizer que áreas temáticas são essas? Você tem aí de cabeça ou uma colinha, de repente, para a gente? Sim, Felipe. Foram avaliadas várias áreas temáticas que a unidade Embrapa Recursos de Biotecnologia, Recursos Genéticos e Biotecnologia trabalha, e o comitê diretivo do COMEAP, ele definiu quatro áreas estratégicas a serem trabalhadas com agritex. As áreas são, a primeira é bioinsumos e outros produtos naturais, a segunda é biologia sintética e biotecnologia aplicada, a terceira é micro e nanonateriais, e a quarta é produtos alimentícios, bem-estar e saúde. Entendi. São quatro áreas, então, super importantes que vocês colocaram como prioritárias dentro desse programa, né? Eu não sei se você consegue, por acaso, detalhar para quem está em casa um pouquinho, por exemplo, o que se trata dentro de bioinsumos, o que se trata dentro da biologia sintética aplicada, tem como você só dar uma pincelada, assim, em relação a isso? Então, a gente vai lançar, né? Agora, a chamada 01-2023, né? Porque para cada uma dessas quatro áreas temáticas, o programa, ele define alguns desafios tecnológicos que precisam ser trabalhados. Nessa primeira chamada que a gente está lançando e que as inscrições vão ter um início no dia 6 de 12 de 2022, os desafios tecnológicos que a gente vai trabalhar nessa chamada, por exemplo, para bioinsumos e outros produtos naturais, são os dois desafios que a gente está trabalhando. Um que é a tecnologia de controle para complexos nematóides e percevejos, que estão entre as principais pragas agrícolas que afetam aqui no Brasil. E um exemplo, por exemplo, de solução tecnológica que poderia ser desenvolvida, seria formulações utilizando nanotecnologia contendo micro-organismos e ou produtos naturais. O segundo desafio é associado a bioinsumos e outros produtos naturais, é novas aplicabilidades de micro-organismos para a agricultura. Como, por exemplo, um bioproduto com características de solubilizar micronutrientes no solo. Para a área de biologia sintética e biotecnologia aplicada, também foram delencados dois desafios para essa chamada, que é ferramentas biotecnológicas para a alteração de micro-dias, ou seja, induzir a alteração do número de cromossomos da planta para potencializar características de interesse. Essas características poderiam ser como, por exemplo, resistência a pragas agrícolas, ganho de produtividade. O outro desafio também a ser trabalhado em biologia sintética e biotecnologia aplicada seriam ferramentas biotecnológicas de manejo fitossanitário. Como, por exemplo, ácidos nucleicos que podem ser incorporados na planta para induzir resistência ou esses ácidos nucleicos, eles podem ser utilizados como aplicação tópica na planta para controle de pragas e patógenos. Na área de micro e nanomateriais, também foram elencados dois desafios. O primeiro deles é testes fitossanitários e zoosanitários de detecção, como, por exemplo, uma solução poderia ser um kit de diagnóstico rápido e de baixo custo para a detecção de doença de plantas que o produtor rural possa usar. O segundo desafio são tecnologias para rastreadibilidade agropecuária utilizando nanotecnologia, como, por exemplo, você fazer também uma solução para rastreadibilidade de sementes. No Brasil, o mercado de sementes para plantio, ele movimenta na ordem de 22 bilhões de reais por ano e, segundo a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, 30% desse mercado de sementes para plantio é de origem desconhecida. E aí, no quarto tema, que é produtos alimentícios, bem-estar e saúde, o desafio que será trabalhado é a agregação de valor para produtos vegetais, como, por exemplo, cosméticos e alimentos biofortificados e enriquecidos, com nutrientes, empregando recursos genéticos, como mandioca, amendoim, café, pulses, plantas aromáticas e medicinais. Então, para cada chamada relacionada a essas quatro áreas temáticas, é estabelecido um conjunto de desafios tecnológicos que precisam ser trabalhados. Então, nessa primeira chamada, foi esses sete desafios que foram listados. Mas e qual é a contrapartida que esses participantes terão da Embrapa, já que, pelo que eu li, não haverá um financiamento direto das propostas, né? Pelo que eu entendi, então as pessoas vão participar dessa primeira chamada, com as inscrições que serão abertas agora em dezembro, e aí, a partir do momento que elas serão selecionadas, elas vão participar junto com a Embrapa desse projeto, mas elas não receberão financiamento, teoricamente. Mas, então, qual é a contrapartida desse programa? Nessa chamada 01-2013, a gente não vai ter contrapartida financeira da Embrapa nesses projetos. O que a Embrapa pode oferecer nesses projetos selecionados? A disponibilização, mentoria da equipe técnica de P&D, da Embrapa, equipos genéticos e biotecnologia, os ativos que já foram gerados pela unidade, protegidos ou não, né? Por patente, poderão ser utilizados também como componentes tecnológicos para a geração de soluções tecnológicas. O outro ponto também é a disponibilização da infraestrutura da unidade, da nossa unidade, para a execução do desenvolvimento dessas soluções tecnológicas, e também acesso à rede de parceiros, investidores e ecossistemas de inovação. Uma das fases da chamada é porque a primeira fase é a submissão das propostas e depois disso vai ser verificado se aquelas propostas estão atendo aos critérios estabelecidos pela chamada, será feita uma avaliação do mérito técnico da proposta. Se a proposta ela for bem avaliada, atingir pelo menos 70% das notas, ela vai para uma fase de aprimoramento no qual vai se detalhar mais o plano de trabalho para a execução da solução tecnológica, qual que é o modelo, a construção também de um canvas, de uma proposta de modelo de negócio para aquela solução tecnológica, e aí entra numa outra fase de avaliação, lembrando que a chamada tem duas fases de avaliação, uma fase eliminatória e a outra fase de avaliação final. Passando pela fase da avaliação final dessas propostas, se houver necessidade de recursos financeiros para aportar na exibição desses projetos, a Embrapa e essa equipe de proponentes que submeteu a proposta vão em conjunto buscar fontes de financiamento para a viabilização daquela proposta. E aí a Embrapa também tem toda uma expertise também em submissão de propostas para fonte de financiamento público ou acesso também à rede de investidores que a gente tem também como parceiros. E aí depois, sendo possível a viabilização daqueles recursos, entra na fase da contratação da proposta e depois a execução do projeto da solução tecnológica. E aí lembrando que também durante a execução vai ter acompanhamento também da equipe da Embrapa Recursos de Genetividade e Tecnologia, é necessário também o aprimoramento do modelo de negócios daquela solução e se houver necessidade de recursos extras para o escalamento da tecnologia, a Embrapa também em conjunto com a equipe de desenvolvimento da solução vai estar buscando também fontes para estarem aportando no desenvolvimento da solução. Então é interessante que nesse programa a gente está fazendo o acompanhamento até o final do escalamento tecnológico. É um dos diferenciais do Programa de Inovação Aberta com a MEAB. Muito bem, convenhamos que para uma startup, uma empresa iniciante, poder fazer uso de toda essa estrutura que a Embrapa tem para oferecer é um baita apoio, um baita incentivo que supera às vezes o incentivo financeiro, principalmente para quem está começando e para quem tem interesse em entrar nesse mundo de soluções tecnológicas para o nosso setor, que é o agro. Agora, nesse primeiro momento, poderão se inscrever startups, empresas de todo o país ou é algo voltado mais aqui para a região do DF, do entorno? Então, para essa chamada, para a primeira chamada, a 01-2023, a gente está focando na região do Distrito Federal e o entorno. Então, quem que pode submeter? São startups que estejam sediadas nessa região. As pessoas físicas, mestrando e doutorado, concluído ou em andamento, elas podem submeter as propostas, mas no momento, na fase da contratação das propostas, eles precisam constituir as empresas nessa região. Claro, vão ter outras chamadas do Coméia-AP, também pensando em nível nacional. Bem, Márcia, esse projeto tão bacana, planejado, preparado pela Embrapa, ele foi pensado e desenvolvido por quem? Só pela Embrapa? Teve uma colaboração de outras empresas? Podemos dizer que o Coméia-AP nasceu e foi trabalhado a quantas mãos? O Coméia-AP nasceu na nossa unidade, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, mas, claro, com perspectiva de atuar em parceria com outras instituições do ecossistema de inovação. Claro, a gente começou pequeno, pensando agora na unidade, mas com a necessidade de estar constituindo as parcerias para fomentar e deixar o programa mais robusto, pensando já, galgando, pensando nesse primeiro momento, nessas chamadas que a gente está trabalhando, mas depois evoluindo para um hub de inovação e com a perspectiva de também ser um grande player nos ecossistemas de inovações, tanto regionais quanto nacionais, claro, em parceria com outras instituições. Eu estava aqui pensando, dentro dos desafios propostos por vocês, aqueles desafios que você já elencou, isso mostra que o Coméia-AP mostra que no nosso mundo agropecuário, as novas tecnologias podem beneficiar praticamente todos os setores da nossa agricultura, pecuária, existe muito espaço para encontrar soluções tecnológicas dentro desse mundo agro, né? Com certeza, nesse primeiro momento foram só sete desafios, mas claro que para outras chamadas, sempre a gente vai pensar também algo que o setor do agro esteja precisando, não só pensando nesse momento atual, mas pensando no curto, médio e longo prazo também. Esse é um projeto, chega a ser um projeto pioneiro dentro da empresa, dentro da Embrapa, ou você já percebeu outros projetos parecidos aí para incentivo de startups dentro da Embrapa? Não, a Embrapa, outras unidades da Embrapa também tem os seus próprios programas de inovação aberta com startup, né? Como a Embrapa Soja, a Embrapa Agroenergia, a Embrapa Suínos e Aves, mas o que a gente também está procurando aqui é pensar também, não só incentivar esses jovens empreendedores, mas pensar um programa, sim, para acompanhar toda a geração da solução tecnológica e pensando também em mitigar esses gargalos que poderiam atravancar a questão lá do vale da morte das startups. Compartilhar conhecimento, assim, eu acho que é a base, né? Mas não adianta uma empresa como a Embrapa ter todo o know-how de desenvolvimento de soluções, de tecnologias, de pesquisa e aí não compartilhar isso, acho que é uma ação, é um projeto que a Embrapa tem trazido à tona que merece muitos aplausos, né? Por ser um, como eu falei, conhecimento precisa ser compartilhado e é isso que a Embrapa está fazendo aqui, né? Compartilhar conhecimento com essas pessoas e com essas empresas que estão começando, né? Com certeza, Felipe. E aí pensando no bem nacional que é fortalecimento do agronegócio brasileiro. Você percebe que há um movimento dentro do mundo do agronegócio, assim, de pessoas interessadas, empresas interessadas em buscar essas soluções tecnológicas para o setor? Tem espaço para a entrada de startups ainda no país, assim? O setor é um setor que carece ainda de soluções? Não, em vários setores, como eu falei, pecuária, agronegócio, enfim, todo o setor de maneira geral, tem espaço para startups, tem espaço para crescer, para investir? Tem espaço para crescer. Pensando, assim, nas agtechs no Brasil, comparando 2019 até 2022, né? De acordo com aquele radar agtech, houve um crescimento de mais de 50% do número de empresas, startups para o agronegócio. Então, é um campo que é, assim, pujante, que tem área para crescer, tem gargalos para atacar, né? Gargalos tecnológicos, pensar em soluções inovadoras, de ruptura, diferenciadas com um grande potencial de impacto. Beleza. Agora, voltando aqui a falar do Comé um pouquinho, quem estiver interessado em participar do programa e da etapa, como você bem disse, tem que fazer o quê? Consegue fazer a inscrição online? Existe já um site pronto? Como é que é essa comunicação com os interessados? Tá, a inscrição é online no site do Comé App, que é só você procurar o site da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? O endereço é www.embrapa.br barra recursos traços genéticos traço e traço biotecnologia barra coméia traço app barra chamada 0123. Lá vai constar o edital, né? Com as regras em relação do processo de submissão e todo o processo de avaliação e seleção de propostas e também o formular online para inscrição. E aí, como você bem disse, então serão várias etapas no processo seletivo, né? Não vai ser apenas uma análise de propostas simples, serão várias etapas até que sair o resultado já no ano que vem, é isso, né? Sim, aí lá no site da chamada 0123 tem esse cronograma das etapas da chamada 0123 e no edital tem essas sete fases, a chamada ela apresenta sete fases. Muito bem, e tem previsão para que saia o resultado dos escolhidos, então? Porque essa chamada se chama 1 2023, então tem um tempo já pré-determinado de duração aí de todo esse processo seletivo até que saia o resultado? Tá, então a fase de inscrição para a chamada 01 barra 2023, ela vai começar agora no dia dia 6 de dezembro de 2022 e aí ela vai até dia 30 do 4 de 2023, né? Porque que a gente também colocou um prazo grande nessa, pelo menos nessa primeira chamada? Porque a gente também está planejando para fazer um evento de sensibilização em março, são dois dias em março para falar um pouquinho sobre todo o panorama de Agtex, algumas palestras também para atacar esses principais gargalos das startups, então por conta desse evento de sensibilização, é mais que também para as pessoas interessadas, as empresas interessadas se prepararem para a elaboração das propostas. Então, essa primeira fase, que é a fase de inscrição e homologação, ela vai até dia 30 do 4 de 2023. Aí, a segunda fase, que é a avaliação do mérito técnico, ela é, os resultados dessa primeira, dessa segunda fase, né? Que é a avaliação do mérito técnico, ela é, vai ser até dia 31 do 5 de 2023. Depois que ela é avaliada o mérito técnico e se atingir pelo menos 70% dos pontos, né? 70%, a nota dessa proposta seja pelo menos 70%, ela vai para a fase de aprimoramento, onde aí se é detalhado o plano de trabalho, é elaborado também o modelo de negócio, né? E nessa fase de aprimoramento, que ela vai até final de julho de 2023. E aí entra depois a outra fase de avaliação, que é a avaliação final, que é a avaliação e a execuibilidade da proposta, o modelo, a viabilidade do modelo de negócio, dentre outros critérios. Essa fase, ela é divulgada em início de outubro, né? 2 de outubro de 2023. E a partir daí, tanto se houver necessidade de recursos financeiros para a execução da proposta, tanto a equipe selecionada com o Tembrapa, o Comear, a equipe do Comear, vão buscar fontes de financiamento para a execução, viabilização da execução dessa proposta. Muito bem. E a partir do momento que, pelo que você está falando, então vai ser um processo seletivo, várias etapas super detalhadas, um processo longo, inclusive, já que se estende até o segundo semestre do ano que vem, mas a partir do momento que as startups ou as pessoas físicas são aprovadas, escolhidas, existe um tempo pré-determinado também de duração do acompanhamento da Embrapa junto a essas pessoas aprovadas? Isso vai depender muito do tempo de duração do projeto para o desenvolvimento daquela tecnologia. Isso é caso a caso. Isso é caso a caso, entendi. Muito bem. E aí, então, eu queria que você deixasse, que fizesse um papel agora de marketing pessoal da Embrapa e convidasse as pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que nos assistem, muitas startups que estão querendo entrar nesse mundo do agro e, às vezes, faltam oportunidades, não sabe exatamente por onde começar, precisa de um incentivo, às vezes tem alguém assistindo que está na dúvida e aí quer começar. De repente, com esse pontapé inicial, queria que você convidasse essas pessoas, fizesse um apanhado, uma pincelada, assim, sobre o Comea Up para poder convidá-las, então. Tá. Obrigado, Felipe. Obrigada. Então, pessoal, assim, o Comea Up é um programa, né, que ele visa estar transformando ideias em soluções tecnológicas sustentáveis. Então, você poderia, quem tiver interessado em empreender e gerar soluções diferenciadas, por favor, entre em contato conosco e submeta uma proposta para o Comea Up. Muito bem, então, Márcia Onoyama, que é analista de transferência de tecnologias da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologias. Muito obrigado por ter tirado um tempinho do seu dia para conversar com a gente. Com certeza, despertou o interesse de muitas pessoas, de muitas startups, muitas empresas iniciantes que estão interessadas em entrar no mundo do agronegócio e não sabem exatamente por onde. Então, acho que a sua participação com a gente aqui contribuiu muito para esse despertar nessas pessoas, viu? Mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui hoje. Eu que agradeço, Felipe. Isso, nossa, está sendo uma oportunidade sensacional para a gente estar promovendo o Comea Up. Muito bem. O nosso programa, então, termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Se quiser rever esses e outros programas, basta acessar o nosso canal nas redes sociais. É o arroba agromaisTV. Entra lá, deixa o seu comentário, interage com a gente. Continue agora com a nossa programação. Até a próxima. Até a próxima.